Olá, seguimos aqui com as entrevistas com os candidatos ao Conselho Tutelar de Montenegro em 2023. E nós estamos aqui no estúdio da TV Cultura do Vale com o Guilherme da Rosa. Guilherme, muito obrigado por aceitar participar aqui com a gente desse momento tão importante aí para Montenegro, certo? Eu que agradeço estar aqui participando do teu trabalho e compartilhando informação com os montenegrinos. Isso aí, vale lembrar então que nós convidamos todos os candidatos. Nós estamos disponibilizando então cinco minutos, né, para eles falarem um pouco da sua trajetória. E esse momento é dividido em duas perguntas, né, cada pergunta então tem dois minutos e meio de tempo de resposta. Então já vamos começar. Guilherme, nós queremos saber então quem é o Guilherme, né, falar um pouquinho da tua trajetória até aqui. Sabe que para mim é um pouco difícil responder quem é o Guilherme, porque eu sou tantas coisas e eu me sinto tão mutável. Então eu gosto de pensar que eu estou. Meu nome é Guilherme da Rosa, eu tenho 24 anos, sou natural de Venancio Aires, mas moro aqui em Montenegro a minha vida inteira praticamente. Já transitei por vários espaços aqui da cidade, vários bairros. Estou me formando em psicologia agora e também estou fazendo estágio num serviço de atendimento aos estudantes da minha faculdade. Bom, também gosto muito de arte, gosto de desenhar, eu gosto de escrever, gosto de ler. Um pouquinho sobre a minha trajetória e das minhas experiências dos lugares que eu já passei. Eu começo a minha vida e a primeira forma que eu tenho de encontrar dinheiro é com o trabalho com crianças. Então, quando eu tinha lá pelos meus 14 e 15 anos, eu comecei a trabalhar numa empresa de festas infantis. Então, participava ali das brincadeiras, das festas, acompanhava as crianças, cuidava. Então, eu acho isso muito significativo com o momento que eu estou vivendo agora, onde eu estou me candidatando para cuidar de crianças. Depois, eu tenho uma experiência um pouco mais política, onde eu me junto com alguns colegas e a gente funda a Associação dos Jovens do Bairro Ferroviário. E nessa experiência eu consigo entender o espaço do jovem na sociedade e de como a gente pode sair um pouco desse espaço só de ser cuidado, mas também cuidar. Depois, eu entro no curso de psicologia e ali a gente entra em contato com várias questões da criança, do adolescente, do desenvolvimento humano. Mas a minha primeira experiência com psico mesmo foi aqui na penitenciária de Montenegro. E ali, claro, a gente não trabalha com crianças diretamente, mas trabalhei muito com pessoas que violentaram crianças. E ali se torna evidente para mim essa necessidade de trabalhar com a prevenção à violência e também com políticas públicas. Por fim, no momento que eu estou vivendo agora de fim de curso, de formação, como eu falei para ti, eu estou nesse serviço de atendimento ao estudante, onde eu participo da escolha profissional desses jovens de 16, 17 anos, que estão entrando na faculdade, começando a vida profissional. Então, eu estou ali acolhendo esse momento tão importante de fim de adolescência e início de vida adulta. Tá certo. Então, agora, nesse segundo momento, você pode também olhar para essa câmera aqui que vai estar bem pertinho de ti, para quem está em casa te enxerga de pertinho. A gente quer saber, então, por que o Guilherme quer ser conselheiro tutelar. Pode falar teu número também e chamar o pessoal para votar. Bom, acho que primeiramente eu coloco o meu nome à disposição com uma vontade enorme de trabalhar. Então, eu estou saindo aqui do curso de psicologia com o desejo de colocar em prática tudo o que eu aprendi até aqui, dos lugares que eu já passei. Então, venho iniciado com muitas ferramentas da psicologia, mas o meu principal motivo mesmo de colocar o meu nome à disposição é porque eu sou aluno bolsista ProUni. Estou me formando hoje graças a essa bolsa e trago comigo uma vontade de retribuir para a comunidade esse investimento que foi feito em mim por ti, por quem está aqui comigo, por quem está me assistindo. Então, é um investimento que eu tenho esse desejo de retornar para a comunidade e nada melhor do que participar de um processo como esse, um cargo comunitário e participar da criação do nosso futuro, né? As crianças são o nosso futuro. Então, quero participar e ajudar as crianças a acessar espaços, assim como eu tive a oportunidade de acessar. Então, eu peço a vocês que a eleição para conselheiro, ela não é obrigatória, ela é facultativa, mas eu imploro que vocês participem desse processo. É muito importante para a nossa cidade, para o nosso futuro. E caso você tenha gostado do meu perfil, eu te convido a me seguir nas redes sociais, acompanhar um pouco do meu trabalho, das minhas ideias, mas estude bem, assim, todos os outros candidatos, assim como eu tenho outros que estão participando desse processo e caso tenham gostado de mim, vote 11. Isso aí. Temos ainda mais um minuto. Se quiser fazer mais alguma colocação. Bom, eu acho que é muito importante o trabalho com as crianças. O conselho, o trabalho de conselho tutelar, ele não tem muito mistério, ele é voltado. Tem uma lei que regula, tem uma legislação, então eu entro aqui, caso for eleito, não tem esse desejo de fazer diferente, de fazer uma transformação no modo de como as coisas são feitas, mas eu penso muito em trabalhar, como eu disse, com a prevenção, com os projetos sociais, que é algo que eu venho aprendendo bastante nas cadeiras optativas agora de fim de curso, e aproximar um pouco o conselho da comunidade, sabe? Existem muitos mitos que acabam surgindo, assim, sobre o órgão, sabe? De que é um órgão que vai tirar as crianças das famílias, ou que isso trabalha com urgência, sabe? E eu acho que não, se eu for eleito, eu gostaria muito de participar do órgão de forma a ir atrás da demanda, sabe? Não só ser acionado por ela. O tempo chegou, chegamos ao final, então, quero te agradecer por aceitar, né? Te agradecer mais uma vez por aceitar participar aqui. Boa sorte, então, pra ti. Certinho, muito obrigado. E obrigado também a você que nos acompanhou aqui. Fica ligado nas nossas redes sociais, aqui, arroba TV Cultura do Vale, no Instagram, no YouTube e também no Facebook. E nós seguimos aí com essas conversas, com essas entrevistas, com os candidatos ao Conselho Tutelar de Montenegro em 2023. TV Cultura do Vale e a cultura passa por aqui.